Música Olá amigos, bem-vindos a mais um programa em pouco tempo. Eu sou a Cristina Cantal. E eu sou a Mariana Magalhães. E nós hoje vamos falar sobre a nossa coleção Onde Vamos Hoje. Lembram-se já há muito tempo nós tínhamos dito que além de sermos educadoras de infância também escrevíamos livros infantis. Ah, pois é. Nós até já contámos nos programas em pouco tempo algumas das nossas histórias. Mas hoje trazemos mais uma, bem docinha. Porque nós sabemos que os meninos aí em casa gostam muito de um ingrediente que se chama... Chocolate. Tu gostas de chocolate, Cristina? Ai, gostas de tanto, não é? E nós comemos alguns ao escrever os nossos livrinhos, é verdade. Contece pelas nossas bochechas. Mas não gostavas de saber aí em casa como é que o chocolate é feito? Como é que vem ter até a nossa casa? É este processo todo que nós vamos explicar. Aliás, todos os nossos livros da coleção Onde Vamos Hoje explicam o processo ou a transformação de alguns alimentos ou coisas, no caso do livro, de como chegam até a nós. Até temos um livro em que fazemos uma viagem ao Polo Norte. Lembras-te daquela viagem? Natal, lembro. Foi tão divertido de escrever este livro. E sabe onde é que nós fomos parar? A oficina do Pai Natal. Ai, foi tão giro. Se tens curiosidade em conhecer os nossos livros, tens que procurar coleção Onde Vamos Hoje. E depois terá um ciclo... Que explica... Todo o processo de nossos livros. De fabricação... De fabricação dos produtos. Dos produtos. Sim. De alguns alimentos e outros produtos. Que foi... No caso, só temos um livro. Dois. E a cortiça, sim, que não se come. Ai, mas nós já estamos a dizer muito. Vamos ficar mesmo só pelo... O ciclo do chocolate. Então vamos lá. Então preparem-se aí. Ouvidinhos à escuta. Muita atenção que a história vai começar. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. Para o menino Lourenço. Uma saba de palmas. Gritaram todos eufóricos. Quem quer bolo? Perguntou a professora Tita. Eu? Eu também. De que é que é o bolo? O bolo é de quê? É de chocolate. O meu bolo preferido. Respondeu Lourenço, muito satisfeito. Hum, que delícia. Como será que se faz este chocolate tão doce? Perguntou a Maria. Ora, aí está uma boa questão para explorarmos já a seguir na nossa sala, disse a professora Tita. Vamos lá terminar o lanche. Já com todos nos seus lugares na sala de aula, a professora começou por mostrar no quadro interativo um fruto. Quem me sabe dizer que fruto é este? Bermelo? Papaya? Manga? É parecido com esses frutos por fora, mas por dentro é muito diferente. Ora vejam a próxima imagem. Ah, nunca vi nada igual a essas sementes, estranhou o Rodrigo. Este é um fruto chamado cacau. Dentro guarda estas sementes que mais tarde servem para a matéria-prima para a produção de chocolate, explicou a professora Tita. Eu bebo leite com cacau, exclamou a Constança. Isso é uma confusão, muito comum, porque dizemos que bebemos leite com cacau, mas na realidade bebemos leite com chocolate em pó. A base do chocolate é feita com o cacau, a que juntamos outros ingredientes. Onde é que se arranjam esses frutos de cacau? Quis saber o Francisco. Os frutos vêm das plantações de calcoeiros, que são as árvores do cacau. Só existem em países com temperaturas altas, muito quentes. As sementes do cacau são enviadas para as fábricas, onde passam por vários processos até se transformarem em chocolate. Podemos visitar uma fábrica dessas? Perguntou a Leonor. Sim, será essa a nossa próxima visita de estudo, informou a professora Tito. Que bom, que maravilha. Os alunos estavam tão entusiasmados. No autocarro, a caminho da fábrica, a professora explicou. O chocolate, tal como os outros alimentos, tem as suas qualidades. Faz trabalhar bem o coração e a cabeça. Mas, como sabem, é um alimento que não se deve comer em demasia, porque pode provocar excesso de peso. Por isso, comam com mederação. Um quadradinho por dia. Mais não. Na fábrica, foram recebidos pelo senhor Juvenal, que explicou. Quando as sementes do cacau chegam a esta fábrica, separam-se os grãozinhos por tamanhos e aproveita-se para eliminar impurezas existentes. Que tipo de impurezas? Perguntou Jorge. Podem ser pequenos galhos, areias, pedrinhas, porque os frutos do cacau são abertos ao ar livre, para se retirarem as sementes. As sementes viajam em sacas até às fábricas, explicou a professora Tita. Depois da limpeza, as sementes entram numa máquina para serem torradas, de modo a apurar o aroma e o sabor. É uma fase muito importante, com temperaturas e tempos determinados para não torrar demais. Continua a explicar o senhor Juvenal. Igual às torradas da minha casa, disse a rir o Bernardo. Exatamente. Depois de torradas, estas sementes entram numa máquina que separa a casca do grão. Os grãos seguem para o misturador, onde são triturados até fazerem uma massa bem espessa. Essa massa já é uma base para o chocolate. Então já podemos provar? Interrompeu o Mário. Não, porque agora a massa é extremamente amarga. Não ias gostar. Com massa moída, pode-se obter o cacau em pó. Mas ainda não é suficientemente doce para meninos golosos. É mais utilizado para fins culinários. Então quando é que a massa passa a ser chocolate? Insistiu a carrelota. Calma, calma. Vocês sabem que existem vários tipos de chocolate. Sim, eu gosto muito de chocolate de leite e o meu irmão só come chocolate preto. Pois é, esses são dois tipos de chocolate. O de leite e o de chocolate preto ou amargo. Para se fazer chocolate de leite, o que é que acham que se adiciona à massa de cacau? Leite! Gritaram em cor. Muito bem! Mas além do leite, junta-se o açúcar para ficar bem docinho. E para fabricar chocolate amargo, junta-se açúcar e baunilha. E como se faz o chocolate branco? Perguntou a Joana. Boa questão! Para fazer o chocolate branco, é preciso levar a massa de cacau a uma máquina onde se extrai uma manteiga de cacau a que se junta leite e açúcar. Hum, queria comer um pedacinho, disse a gulosa Kiki. Para cada um dos três tipos de chocolate, existe uma máquina própria que faz a junção dos ingredientes a altas temperaturas durante várias horas. Ui, afinal o chocolate leva imenso tempo até ficar pronto, lamentou-se o Vasco. Pois é, mas agora vamos entrar numa parte da fábrica que vocês vão adorar. Naquela zona viram enormes máquinas que vertiam chocolate líquido para moldes de tabletes, onde ficavam a arrefecer e depois seguiam em tapetes rolantes até outra zona, onde eram embrulhados em papel cor-de-prata e depois novamente embrulhados no papel final. A seguir, as tabletas eram empacotadas e guardadas no armazém para serem distribuídas pelas lojas e supermercados. E chegámos ao fim da nossa visita. Espero que tenham aprendido muito, disse a sorrir o Sr. Jornal. Eu gostava de comer um chocolate, disse a Inés. Acham que eu vos deixava ir embora sem provarem os nossos deliciosos chocolates? Escolham o vosso preferido entre as três qualidades, leite, preto ou branco? Radiante escolheram o chocolate preferido e foram formando o comboio de regresso ao autocarro. Obrigada, gostamos muito desta visita, agradeceu a professora Tita. Adeus, até à próxima, despediu-se o Sr. Juvenal. E vitória, vitória, acabou-se a nossa história. A nossa história do ciclo do chocolate. Mas, uma coisa que se calhar alguns meninos não sabem, é que em todos os nossos livros, além da história que explica todo o ciclo, neste caso, do chocolate, todos os outros também têm uma lenga-lenga, uma música, uma canção e uma peça de teatro. Que podes fazerem em casa, com os teus pais, com os amigos, ou até mesmo na escola. Experimenta e desafia a tua educadora ou a tua professora para fazer uma peça de teatro dos nossos livros. Vais ver que vão adorar. E se calhar podíamos dizer a lenga-lenga. Com muito gosto. Achas bem? Chocolate na alimentação. Um quadrado de chocolate por dia pode ser uma mais-valia. Mas come com moderação. Toma cuidado com a alimentação. E de vez em quando podes comer chocolate branco em cima de um banco. Com chocolate de leite fazer uma mistura para uma cobertura. Beber chocolate quente com o teu amigo Vicente. Com chocolate preto rechear um pó de ló para os anos da avó. Mas come com moderação. Toma cuidado com a alimentação. Só um quadrado por dia pode ser uma mais-valia. E agora? Temos uma canção. Mas esta fica ó, tem cuidado. Fica para cantar-te aí em casa com o pai e com a mãe. Exatamente. E chama-se Como lá um chocolatinho. E é mesmo para ser cantada a partir da música que é uma música açoriana que se chama Põe aqui o teu pezinho. Põe aqui o seu pezinho. Põe aqui o seu pezinho. Sim, sim, sim. Toda a gente conhece. É só pedir ajuda ao pai e à mãe para ler a letra que vai aparecer no ecrã. Esperamos que tenham gostado de mais um programa em pouco tempo. E em pouco tempo vamos nós. Beijinhos. Adeus. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.